Fala galera, rapaz eu recebi uma notícia agora que eu vou pegar meu primeiro avião na minha vida e eu queria compartilhar esse momento com vocês, então é isso aí, a correria foi de última hora então fica aí no vídeo viu, é nós estamos juntos, aguarda aí A correria ainda cheguei atrasado, mas consegui pegar o avião e é isso aí Tô nervoso, me tremendo, mais do que uma batedeira de bolo Agora é só esperar Galera, eu vou pegar o avião agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tô Uh, passarinho grande da pele, tô morrendo de medo, vou mentir Mas é isso aí, vou tentar gravar tudo aqui Tô dando uns cortes na gravação por causa que tô muito nervoso, eu não tô sabendo de nada bicho Não tô sabendo de nada, eu tô pedindo informação toda hora A mulher falou, sessão 319F, não sei nem o que é isso Pra onde é que entra, aqui mesmo, hein? Acho que é a lei Olha o carro, né? Olha a orelha do bicho também Olha a mãe grande, olha o Arturo, meu Deus Quando eles acabam falando, não me traz boas coisas não Olha a voz dele Atualize logo, pelo amor de Deus, esses avião cair, eu vou te matar Rapaz, eles me deram fofuno, vou escutar uma musiquinha aqui Bota aí, caravé, português Eu quero escutar, caravé Como é que bota aqui em caravé Tem não? Valei, meu Pai Dio Cício Valei, meu Pai Dio Cício Valei, meu Pai Dio Cício Pai Amado, Deus me perdoe Meu Deus, que carreira Eixe, meu Deus Meu Deus Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Meu Deus Eita Ai, tô morrido Meu Deus Ai, tô morrido 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 Valei, meu Deus Esse bicho não vai cair, não Meu Deus, esse bicho vai cair, mano Era melhor ter de ter ônibus Demorava mais Mas Ai, meu Deus Tô nervoso O que o bicho tá fazendo? Olha Hoje tem quebra-mola no ar Não Você é doido Não, galera Agora eu tô encabulado Sério mesmo Olha o que ele fala ali Não pise fora da área Me diga quem peste Vai sair de um avião Uma altura dessa Pra pisar Num aso de um avião Me diz Então, meu Deus Tem quebra-mola no ar Meu Deus Galera, eu vou falar um negocinho Pra vocês aqui Ô bolinho vinha Não Sou marro de mãe O de mãe é mais gostoso O de mãe faz meu chão Galera, acabei de chegar em Petrolina Vou finalizar o vídeo aqui Eu tô até cansado E Queria falar pra vocês Que eu fiz esse vídeo No intuito de mostrar pra vocês Minha primeira viagem Que foi uma coisa nova pra mim Então eu queria compartilhar isso com vocês Então Se você gostou Deixa o like Beleza? É isso aí Tamo junto Tchau